É a questão, vamos falar aqui de economia agora, o Matheus também presta atenção que vai fazer, que está havendo uma mudança no... a carga tributária, a reforma tributária chamada, e provavelmente para o ano vai focar muito na rede federal, os impostos vão migrar muito federal, essas coisas... Olha, já discutimos até isso aí, não foi muito... É, está sendo discutido... O que você acha aí, meu amigo, me bem associado? Talvez a gente perca um pouco de dinheiro aqui. Será, Rúlio? A gente está pensando. Talvez perca dinheiro. A ideia de Rúlio é que, com essa concentração tributária na mão do governo federal, ele tem essa impressão de que vai perder dinheiro. É porque antigamente era assim, porque ele é mais novo, antigamente os prefeitos tinham de correr para Brasília pedir dinheiro, aí fica um retrocesso. Quando a concentração fica mais no centro, no federal, aí os outros, a cidade, principalmente a cidade, sofre mais, perde, porque você tem de pedir. E quem ganha mais é a lei da física, você estudou, né? Quem tem mais, ganha. Quem tem menos, perde. É sempre assim. Olha, o problema, o problema todo do nosso país, na minha concepção, é o seguinte. Nós temos um país rico, muito rico e mal gerido. Concentrado. Mal gerido, mal gerido, muito mal gerido. E ele não é mal gerido, porque falta inteligência aos nossos gestores. Falta, realmente, direcionamento para aquilo que ele está, naquele momento, ocupando o cargo que ele ocupa. Muitos despreparados, muitos sem noção, realmente, de administração pública. Isso é um grande problema, porque a administração pública, eu não pego isso aqui, e digo, não, eu vou levar para a minha casa. Não, eu tenho que entender que tudo é público, tudo tem que ser prestado contas, né? Que eu tenho, realmente, obrigações legais determinadas para o cargo que eu exerço. E a maioria não vai para realmente atender as necessidades da população. Até porque a própria população não sabe o que quer, não tem noção das suas necessidades. E, por não ter noção das suas necessidades, não observar as suas realidades, né? Porque a gente pensa que essa alienação que está aí, ela, não, é porque as pessoas não gostam disso, não gostam de estudar. Não, ela é uma alienação que, de certa forma, é proposital. É muito bom você ter pessoas alienadas ao seu redor, você manipula. Mas aí vai melhorar ou vai dificultar a reforma tributária? Segundo, você que é contador, não estou perguntando. Vamos lá. Essa discussão nós tivemos até mais cedo, em relação a essa discussão tributária, que você, eu converso sempre com o Rubens, o Rubens tem um vés radical. Rubens, eu acho que, ou ele é muito de Cristo, ou ele é muito de esquerda. Então, ele é muito radical, ou ele se ensina ou não, como a Bíblia, né? É isso. O que é que acontece? A reforma tributária, de uma maneira geral, é um tema polêmico no nosso país. Se tem uma coisa complexa na nossa legislação, é essa parte tributária. Você estudou para isso. Foi bem. Isso me dá um nó. Digo superior para isso. Isso dá um nó na minha cabeça. Imagine quem não focou nessa área, quem não estuda nessa área. A gente, a doutora aí, é mais tempo advogado mais tempo que eu. O filé do direito é o direito tributário, né, doutora? É. Aí você acha que o filé é o direito tributário e por que que ninguém está lá? Por que que a maioria dos advogados não atua no direito tributário? Porque é complexo. Então, é muito complexo. Nossa legislação tributária é complexa. Aí você vem e fala que a reforma tributária, nos moldes que está hoje, vai levar a uma concentração do dinheiro na mão do governo federal. Eu tenho lá minhas dúvidas. Primeiro, por quê? A reforma, ela precisa passar pelas câmaras. Pelo congresso, né? É. Que aí você tem a câmara e você tem o senado. O senado é o representante dos estados. Você acha que o senado vai deixar passar uma coisa dessa de concentrar na mão do governo federal? Aí já começa uma discussão nesse sentido. Então, já tem esse impedimento aí. Porque cada um vai puxar a brasa com a sua sardinha. Aí você vem para a câmara, todo mundo querendo fazer o marketing, todo mundo querendo fazer o lobby. Não acredito que seja tão simples assim, deixar concentrar tudo na mão do governo federal. Primeiro, por toda essa questão de defesa, cada um defende seu peixe. E segundo, por um princípio fundamental na nossa Constituição. Está lá no artigo 60, que são as cláusulas pedras. Uma das cláusulas pedras é o federalismo. Nosso estado brasileiro é federado. Eu tenho a União e tenho todos os estados e tenho os municípios. E tudo que afeta o federalismo tende a ter uma preocupação maior. Porque é uma cláusula pedra. E o que é isso? Não pode ser mexido. Então, se a gente estender um pouquinho essa análise tributária, a gente vai ver que vai bater no estado e no município. Batendo no estado e no município, vai prejudicar, prejudica o federalismo. E se prejudica o federalismo, é difícil passar um negócio desse. É porque, veja só, eu vi nessa reforma tributária. A reforma tributária foi aprovada, mas não foi implementada. Então, vai demorar um bocado. É porque vai por parte. Para você não sentir, vai apancar um pouquinho. Aí, o que acontece? Teve uma questão. Não foi regulamentada, mas existe a possibilidade. Por exemplo, voltando para o nosso município, a cidade. Dentro dessa reforma seria o que? A prefeitura teria direito de estipular o valor do IPTU sem necessidade do vereador aprovar. Essa é uma coisa que eu achei extremamente absurda. Não foi regulamentada ainda. Mas esse tipo de leis que chega lá para ser voltada, ou seja, limita, limitaria o legislativo. Inclusive, aqui já foi aprovada uma lei que eu também não sei nem direito como foi. Foi aprovada uma lei pela Câmara que vai dar um aumento no IPTU. Até aí, nada de novo. Porque a competência tributária é repartida por índice. O IPTU é um posto de competência municipal. Se é um posto de competência municipal, obviamente que não extrapolando o que é razoável, a prefeitura pode legislar em relação ao IPTU, porque ela é competente para fazer isso. Então, se ela vai aumentar o IPTU e diz que não, eu vou fazer aqui o aumento do IPTU com base agora no tipo de residência. Ah, eu tenho uma residência. Aqui não, porque aqui é tudo no mesmo bolo. Mas vamos passar para Salvador. Aí você tem lá a casa de praia que fica na beira-mar, que o cara usa de vez em quando. Você tem a residência lá no bairro nobre. Você tem uma residência no bairro popular. Olha o que a gente discutia bem antes. Eu não posso tratar de maneira igual. Como é que eu vou tratar uma casa de dois quartos, modesta, dois quartos, sala, cozinha e banheiro, igual a uma casa-mãsão à beira-mar, ou que fica lá na graça, ou que fica lá na barra. Vamos ter ali quanto é igual, vamos tratar igual. Isso aí é um dos princípios tributários que é mais batido, que é essa questão do tributo de ser proporcional. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Isso ainda não é uma realidade para todos os tributos, mas deveria ser. Por quê? Porque isso iguala essa questão da isonomia. Se eu tenho um camarada que ele ganha pouco, ele tem que pagar pouco tributo, ou por nenhum. Se eu tenho um cara que ele tem duas, três casas, ele tem que ser tributado de forma diferente. Por quê? Porque ele tem condição de ser tributado de forma diferente, já que ele tem poder econômico. E o tributo nada mais é do quê? Do que o Estado regulando a vida individual de cada um. Infelizmente, vivemos, ou felizmente, vivemos em um Estado que é uma sociedade e a gente cede parte da nossa individualidade para conseguir viver nessa coletividade. E a gente tem que contribuir com isso. A gente é que criou esse Estado, então a gente tem que sustentar ele. Agora, cada um sustente de acordo com o que tem, né? E aí, Matheus, ano que vem, essa questão de IPTU vai estar em vivo. Foi aprovado nessa gestão, mas vai para outra, né? Vai para outra, né? Vai ser aprovado. Foi aprovado nessa gestão, mas vai... Vai valer na outra, né? Vai valer na outra. Por exemplo, a questão de IPTU, examinando lá, vai ser avaliado pela Prefeitura. Ou seja, em uma mesma rua tem duas casas, a Prefeitura que vai avaliar. Os critérios não se sabe direito, né? Não ficaram claros, né? Não ficaram claros, não. Esse é o problema. É isso. Foi feito muito sem um critério... Sem uma certa discussão, foi muito rápido. Mas é por isso que existe... Olha, doutora, olha a gente de novo. É por isso que existe o judiciário. Quando a coisa não está tão clara, vamos levar para o judiciário. Esse judiciário aqui está... Quanto é que ele está aqui? Em algum momento vai resolver, né, doutora? De esperança se vive, né? Pois é. Vou ver os vereadores que aprovaram para passar a informação correta para a população, né? Mas é aquela questão. É, como eu sempre falo, é a questão de competência tributária. O INC tem a competência, tem o poder de fazer. Nós temos a Câmara Municipal, que é justamente para fazer essa fiscalização e dosar essa competência do município e ver o que é melhor para a população ou não é. Aí você falou, mas aí tem uma lei que possibilitou, através de um decreto, o prefeito fazer a mudança sem precisar passar pela nossa casa legislativa. Se tem uma lei que está possibilitando isso, essa lei não vem do nada. Quem cria a lei, primeiramente, é a lei federal. Então, quem cria essa lei é nosso representante lá da Câmara Federal, juntamente com o pessoal do Senado, né? Então, o Congresso, na Câmara Federal, acredito eu que foi bastante debatido essa discussão. Aí você diz, mas ninguém sabia disso. O que vale também, o que eu acho que precisa, é a população começar a se interar de situações dessas que vai impactar ele. Aí o que eu mais vejo nessa época de política é muita gente dizer assim, ó, aí eu não quero saber de política, eu não gosto de política. E, para começar, eu não vou votar em ninguém. A sua não escolha já é uma escolha. Depois, não fique chorando, pitangas, que aumentou o imposto de renda e agora você que não pagava, paga, né? Que o IPTU aumentou, ou seja, eu tinha uma casinha, pagava de 100 reais, foi para mil. Mas a população em Brimão também tem um pouco de medo dos políticos, né? Aqui na nossa cidade também, nem todo mundo tem voz ativa, né? Aí tem esse problema. A hora é agora. Ah, é, agora é isso. A hora é agora. A hora que o pequeno mais é valorizado é agora. É agora. Então, agora, aproveite que você está sendo valorizado, não para vender seu voto. Seja valorizado buscando informação. O que é que você vai fazer? Eu voto em quem? Eu entendo que tem proposta. Repete essa frase aí, Doutor. Eu gostei da frase que você falou aí. Aproveite que você está sendo valorizado, vocês, né? Não para vender o voto, mas sim para exigir boas propostas para o município, né? É o que a gente precisa. E hoje, se você chegar na prática aí, apesar de ser uma atuação ilegal, é o que muita coisa, muita coisa, muitas vezes acontece, né? É, lembrando aqui, no caso, foi aprovado pela Câmara de Vereadores, mas a Câmara de Vereadores não pode retroagir e apagar essa lei, porque essa lei agora só pode vir do Executivo, não é isso? Não, porque é questão de recurso. Só o Executivo pode emitir leis para questão de valores. O vereador não pode emitir uma lei, tem que pagar isso, aquilo. Tudo de valor tem a ver com o Executivo. Não, tem que ver isso aí, porque de uma forma simplória, como você está colocando, está muito simplório, eu acho que a gente precisa dar uma analisada nessa questão e como é que ficou realmente essa legislação, para ver, inclusive, se tem realmente esses furos, essas fragilidades. Eu falei e repito, foi na brincadeira, mas é válido. Nenhuma legislação é absoluta, nenhuma legislação é isenta de falha. Se tem falha na legislação, pode mudar de novo. Uma lei pode ser revogada e entrar uma nova lei, alterando aquela lei e adequando ao que é razoável, né?